Esse não sou eu Vou tirar o relógio daquele infeliz O que aconteceu? Sincronizado por um portador do Omnitrick O meu corpo mudou e tudo só piorou Quando eu fiquei preso nessa forma Oh reina! Um ano foi trazer problemas Eu não terei pena Porque eu sou Uma forma suprema Pois é, vocês sabem quantas vezes eu to gravando este vídeo? Três Três vezes eu tentei gravar este vídeo e não foi E eu vou gravar uma última vez Se não der certo Eu vou continuar Porque este vídeo vai ter que ser postado no Youtube uma hora ou outra É claro! Bom galera, hoje eu vim aqui mostrar a nova atualização do Carrons Online Strike Pena Essa fase não faz parte Do Modo História Porque o Modo História é... Já completou Aí tem atualização aí para vocês baixarem É sair no Pocket Code Pesquisar Carrs, Lining Strikes e instalar Porque Já tem atualização Mas Eu não Eu não vou mostrar O Modo História Porque eu não quero dar Spoiler Uhuuu! Então Eu vim aqui só para mostrar a nova atualização Que é literalmente uma recriação da última corrida do jogo Carros De videogame Aí você fala Gabriel Porque Não é da última... Do... Do filme Porque... Justamente... Porque... O jogo É porque... Não tem rei É isso mesmo! Não tem rei E... É isso! Mas... Por enquanto Eu não acrescentei um rei Porque... Acrescentar mais de um personagem É mais difícil Mas... Bom... Não estamos aqui para ouvir baboseira de... Programação E sim... Para mostrar como ficou a nova atualização De ontem Do... Cars Tá nem certo Hora! Hora do show! E bom... Estava pensando em colocar música no jogo E tem bugs que tem que resolver também Só que... Por enquanto... É... Eu só vou focar em fazer fases novas Olá! Aqui é o Relâmpago McQueen E se você não deixar o like O Alien X vai ir na tua cama e puxar teu pé a noite Deixa o like Inscreva E ativa o sininho para receber todos os vídeos novos É... É... McQueen Oi Eu não sou youtuber famoso não, tá? Ê... O Isles Quem entendeu Entendeu Por que tem youtuber assim... Não quero criticar ninguém Mas Tem youtuber que é assim Se você não deixar like Vai acontecer tal coisa E eu acabei de fazer isso Mas eu prometo que não vai acontecer mais Tá gente Ele não promete nada Ele só fala A cara de mal Do Tick Hicks Tipo Cagão Marquinhos ganhou Melhor final ever Final 10 barra 10 Ultra graphics 4K Nem parece que tem linha Saindo do desenho E foi feito pela Disney Confia Aham Sei E é isso gente Falou Hora Hora do show Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Tchau, tchau.